Música Vamos iniciar o nosso simulado. Questão 1. Tem prioridade de passagem. Letra A. Veículo de transporte de carga. Letra B. Veículo de transporte coletivo. Letra C. O automóvel. Letra D. Ambulância em serviço. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Ambulância em serviço. Questão 2. De que maneira o veículo automotor pode causar a poluição atmosférica? Letra A. Através da descarga do motor, da evaporação do combustível, emissão de calor, liberação de partículas de borracha, dos pneus, freios, etc. Letra B. O veículo automotor não pode causar poluição atmosférica. Letra C. Quando houver mudança de categoria. E letra D. Quando houver mudança de habilitação do condutor. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A. Através da descarga do motor, da evaporação do combustível, emissão de calor, liberação de partículas de borracha, dos pneus, freios, etc. Isso aí é que pode causar a poluição atmosférica. Questão 3. De acordo com a manutenção do veículo, é incorreto afirmar sobre a verificação periódica. Letra A. Óleo do motor deve ser verificado semanalmente. Letra B. Fluído de direção deve ser verificado mensalmente. Letra C. Fusíveis deve ser verificado semanalmente. E a letra D. A bateria deve ser verificada anualmente. Vejam a questão. E a alternativa a ser marcada é a letra C. Fusíveis deve ser verificado semanalmente. Veja que a questão pede a alternativa incorreta. As outras são corretas. Agora a letra C está incorreta. Vamos à próxima questão. Questão 4. Nos sinais luminosos de controle de veículos, a luz verde indica. Letra A. Advertência. Letra B. Ordem de parar o veículo. Letra C. Permissão de prosseguir na marcha. Letra D. Trânsito impedido. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. A luz verde indica a permissão de prosseguir na marcha. Questão 5. Nas interseções e suas proximidades, o condutor, letra A, poderá efetuar ultrapassagem. Letra B. Poderá estacionar. Letra C. Não poderá efetuar ultrapassagem. Letra D. Não precisa diminuir a velocidade do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Não poderá efetuar ultrapassagem. Nas interseções e suas proximidades. Vamos à próxima questão. Questão 6. A placa determina. Aqui temos a placa. Letra A. Proibido virar à esquerda. Letra B. Vire à esquerda. Letra C. Proibido virar à direita. E letra D. Vire à direita. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D. Vire à direita. A placa é uma placa de obrigação. Manda virar à direita. Vamos à próxima questão. Questão 7. Não é causa da diminuição da aderência do veículo. Letra A. Olhe-o na pista. Letra B. Excesso de velocidade. Letra C. Pista escorregadia. Letra D. Pneus em bom estado de conservação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Pneus em bom estado de conservação. Não. Veja que a questão fala. Não é causa. É causa da diminuição da aderência do veículo. As outras alternativas são causas. Olhe-o na pista. É uma causa. De diminuição. Excesso de velocidade também é uma causa. Pista escorregadia também é uma causa. De aderência do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 8. Uma vítima de acidente de trânsito está gritando com muita dor. Nessa situação você deve... Letra A. Dar remédio para a dor. Letra B. Fazer massagem no local da dor. Letra C. Fazer compressas quentes no local da dor. Letra D. Tranquilizá-la enquanto aguarda a chegada do resgate. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra D. Tranquilizá-la enquanto aguarda a chegada do resgate. Questão 9. Andar com o veículo derramando combustível. Letra A não é infração. Letra B é infração gravíssima. Letra C é infração média. Letra D é infração leve. Veja uma questão. A alternativa correta é a letra. Letra B é infração gravíssima. Sempre que a questão que for passada falar em uma causa que pode acontecer um acidente, a infração é gravíssima. Porque aqui andar com o veículo derramando combustível. Está derramando combustível. Se está derramando combustível, outros veículos que vêm atrás poderão deslizar no combustível e causar um acidente. Também poderá alguém jogar um cigarro e causar um incêndio. Então, sempre que houver uma causa de acidente, ou que possa acontecer um acidente, pode marcar a gravíssima. Vamos à próxima questão. Questão 10. A peça do veículo que tem como principal função armazenar a energia necessária para o arranque do motor chama-se Letra A, bateria. Letra B, distribuidor. Letra C, condensador. Letra D, velas. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. É a bateria. É que tem a função de armazenar a energia. Vamos à próxima questão. Questão 11. Qual atitude o condutor defensivo deve ter quando o sinal luminoso abrir para seu veículo e ainda existir pedestre efetuando a travessia? Letra A, buzinar alertando-os. Letra B, aguardar que conclua uma travessia. Letra C, iniciar o deslocamento lentamente, pois o sinal já está aberto. Letra D, piscar os faróis e buzinar. Letra A, veja uma questão. Letra B, aguardar que concluam a travessia. Vamos à próxima questão. Questão 12. A placa de regulamentação, aqui temos a placa, indica que, letra A, o trânsito de caminhões é permitido, mas é proibido o estacionamento para carga e descarga na via. Letra B, é proibido o tráfico de veículos com reboque tipo carretas. Letra C, o trânsito de caminhões é proibido. Letra D, não é permitido carregar caminhões em plena via pública. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra C, o trânsito de caminhões é proibido. Veja que tem uma proibição na placa. E aqui temos a figura de um caminhão. Vamos à próxima questão. Questão 13. Diante da placa, aqui temos a placa, você entende que no tricho sinalizado, letra A, vai encontrar obras com cascalhos. Letra B, o espinho dos veículos pode causar a projeção de cascalho, colocando em risco a segurança. Letra C, existe cascalhos molhados na via. Letra D, existe alagamento. Vejam a questão. Letra B, o espinho dos veículos pode causar a projeção de cascalhos, colocando em risco a segurança. Veja que na figura aqui, o espinho está projetando cascalhos para fora e pode causar risco de segurança. Vamos à próxima questão. Questão 14. Letra B, o espinho dos veículos, em dia de chuva, com a pista escorregadia, a distância de segurança entre dois veículos deverá ser de letra A, 4 segundos, letra B, 2 segundos, letra C, 6 segundos, letra D, 10 segundos. E a alternativa correta é a letra A, 4 segundos, porque em dias de chuva dobra o tempo. Se fosse em dias normais, dia de sol, seria 2 segundos, mas como em dias de chuva e a pista está escorregadia, a distância vai ser maior. A distância, o tempo, vai ser de 4 segundos, vai ser dobrado. Agora, a próxima questão. Questão 15. Utilizar luva de borracha, evitar ferir-se e lavar as mãos após se ocorrer um acidentado. É fundamental para, letra A, evitar contrair doenças infectocontagiosas. Letra B, evitar a complicação dos ferimentos da vítima. Letra C, facilitar o trabalho do socorrista especializado. Letra D, sinalizar aos demais motoristas a ocorrência de acidente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. É fundamental para evitar contrair doenças infectocontagiosas. 16. O condutor, ao aproximar-se de uma lombada, deve reduzir a velocidade e ultrapassá-la. Letra A, virando a direção para a direita e depois para a esquerda. Letra B, virando a direção para a direita. Letra C, virando a direção para a esquerda. Letra D, alinhado em frente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Alinhado em frente. Essa palavra alinhado significa reto, passa reto, sem virar. Sem virar nem para a direita nem para a esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 17. Contei o sangramento com gás estéreo, sem aplicar pressão direta. E chamar o resgate de procedimento adequado em caso de... Letra A, parada respiratória. Letra B, acidente em que a vítima apresenta fratura aberta com sangramento. Letra C, parada cardíaca. Letra D, crise convulsiva. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B, acidente em que a vítima apresenta fratura aberta com sangramento. Questão 18. Diante da relação ser humano, veículo e meio ambiente, pode-se afirmar que... Letra A, o óleo lubrificante usado óleo queimado é menos poluente. Letra B, lavar o carro com mangueira provoca um grande despediço de água. Letra C, os veículos muito velhos devem ser levados para o desmanche. Letra D, é falsa a crença de que acelerar o veículo em ponto morto contamina o ar atmosférico. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... B, lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. Esta aqui está correta porque temos que obedecer a relação ser humano, veículo e meio ambiente. O ser humano é quem vai lavar o carro. O veículo é o carro e a mangueira aqui que provoca um grande desperdício de água é o meio ambiente. Então, tem que seguir esta relação. E esta é a única que está seguindo. Vamos à próxima questão. Questão 19. É incorreto afirmar que faz parte do sistema de direção. Letra A, londa de freio. Letra B, barra de direção. Letra C, coluna de direção. E letra D, caixa ou setor de direção. Então, vejam a questão e a alternativa correta é a letra. Letra A, londa de freio. Veja que está falando, é incorreto. Então, a única que é incorreta aqui é a londa de freio. Aqui esta barra de direção faz parte do sistema de direção. Coluna de direção também faz parte do sistema de direção. E a caixa ou setor de direção também faz parte do sistema de direção. Questão 20. Um condutor cidadão é aquele que no trânsito. Letra A, para sobre a faixa de pedestres. Letra B, dirige com o veículo fazendo sempre muito ruído. Letra C, evita situações de perigo não atirando ou depositando objetos na via. Letra D, impede que outros veículos ultrapassem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. C, evita a situação 21. Existem muitas condições adversas do condutor. São condições físicas e mentais, respectivamente. Letra A, medo e dor. Letra B, fadiga e preocupação. Letra C, tristeza e sono. Letra D, insegurança e dirigir alcoolizado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. B, fadiga e preocupação. Chama atenção para essa questão sobre a palavra respectivamente. Quando aparece essa palavra, o candidato tem que observar as alternativas e tem que seguir a ordem. Aqui, condições físicas, está em primeiro lugar. Então, vai ser primeiro a condição física e segundo a mental. Aqui tem sempre condições adversas. Física e mental. Mais uma vai estar, tem que estar primeiro como física e depois como mental. Que é a letra B. Primeiro, a física, que é a fadiga. Que é uma condição física. E a preocupação, que é a condição mental. A pessoa fica preocupada. Vamos à próxima questão. Vejam a questão. Ao trânsito. Questão 23. O condutor de veículos, os quais não possuem, possua um banco, traseiro, deve transportar crianças. Letra A, menores de 10 anos de idade, somente no colo de um adulto. Letra B, no banco dianteiro, com cuidados especiais. Letra C, menores de 10 anos de idade, dividindo o cinto de segurança com o adulto. Letra D, somente se o veículo tiver e-bag. Letra B, no banco dianteiro, com cuidados especiais. Questão 24. O condutor defensivo, antes de realizar uma ultrapassagem, deve letra A, indicar com antecedência seu propósito por meio de simples toques na buzina. Letra B, esperar o outro veículo reduzir a velocidade. Letra C, indicar com antecedência seu propósito por meio de sucessivos toques na buzina. Letra D, indicar com antecedência seu propósito por meio de luz indicadora de direção. Letra D, alternativa correta é a letra D, indicar com antecedência seu propósito por meio de luz indicadora de direção. Questão 25. Para evitar uma possível colisão com o veículo que segue à sua frente, a atitude mais importante a tomar é... Letra A, manter a velocidade constante. Letra B, conservar-se à direita da pista. Letra C, observar a regra dos dois segundos. Letra D, evitar ultrapassagem pela esquerda. Letra C, observar a regra dos dois segundos. Essa regra dos dois segundos é a regra que o condutor deve contar do veículo dele que está dirigindo com o veículo que está na sua frente. Letra C, observando para a contagem destes dois segundos. Quando uma rodovia, por exemplo, pode você observar uma árvore. Quando o veículo da frente passar pela árvore, você conta dois segundos para ver quando o seu automóvel vai passar pela árvore também. Tem que contar dois segundos para ver se está correto. Vamos à próxima questão. Questão 26. Quando uma vítima de acidente de trânsito apresenta sintomas de dormência nos braços e pernas, dores nas costas e no pescoço, é possível que ela tenha fraturado? Letra A, o crânio. Letra B, a coluna. Letra C, os quadris. Letra D, as costelas. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. A coluna. Questão 27. Nos cruzamentos, uma das causas de abarroamento é letra A, a má visibilidade. Letra B, a manobra esperada do outro veículo. Letra C, o conhecimento das técnicas de direção defensiva. Letra D, o desconhecimento das preferências. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, o desconhecimento das preferências. Questão 28. Para evitar que a situação de um acidente de trânsito se agrave, você não deve. Letra A, sinalizar o local do acidente. Letra B, desligar a chave de ignição do veículo acidentado. Letra C, retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo. Letra D, acionar o pisca-alerta dos veículos que estiverem próximos ao local. Letra C, retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo. Essa é a alternativa que você não deve. Veja aqui, você não deve. Já as outras alternativas, você deve. Sinalizar o local do acidente, está correto. Deve fazer. Letra B, desligar a chave de ignição do veículo acidentado. Também deve fazer isso. Letra D, acionar o pisca-alerta dos veículos que estiverem próximos ao local. Também deve fazer isso. Vamos à próxima questão. Questão 29. O condutor que está sob efeito do álcool tem letra A, concentração inalterada. Letra B, perda da autoestima. Letra C, capacidade diminuída para tomada de decisão. Letra D, redução da perícia. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Capacidade diminuída para tomada de decisão, quando o condutor está sob o efeito do álcool. Questão 30. Em uma via urbana coletora, sem sinalização, o condutor poderá atingir a velocidade de letra A, 20 km por hora, letra B, 30 km por hora, letra C, 40 km por hora, letra D, 60 km por hora. Vejam a questão. É o resultado de ultrapassagens imprudentes. Letra D, o abarroamento ocorre quando o veículo, em movimento, tomba lateralmente. E a alternativa correta é a letra B, a distância de segurança evita a colisão com o veículo da frente. Questão 32. A habilidade do condutor consiste em... Letra A, ser capaz de manusear os controles e executar com perícia as manobras necessárias do trânsito. Letra B, conseguir ultrapassar com perícia outros veículos nos cruzamentos. Letra C, ser capaz de controlar o veículo enquanto fala ao celular e nos estacionamentos. E letra D, conseguir dirigir em qualquer velocidade com qualquer condição de tempo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra A, ser capaz de manusear os controles e executar com perícia as manobras necessárias no trânsito. A palavra perícia significa habilidade. Então, o condutor tem que ser... Tem que executar com habilidade as manobras necessárias no trânsito. Questão 33. O condutor, ao aproximar-se de uma lombada, deve reduzir a velocidade e ultrapassá-la. Letra A, virando a direção para a direita. Letra B, alinhado em frente. Letra C, virando a direção para a esquerda e depois para a direita. Letra D, virando a direção para a direita e depois para a esquerda. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... B, alinhado em frente. Significa que ele tem que passar reto. Não pode nem para a direita nem para a esquerda. Ele vai com cuidado, diminui a velocidade e passa alinhado em frente. Questão 34. Uma das principais causas de colisão nos cruzamentos é... Letra A, conhecimento das técnicas de direção defensiva. Letra B, desconhecimento das preferências. Letra C, manobra esperada do outro condutor, do outro veículo. Letra D, desconhecimento do limite de velocidade da via. Letra D, vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra B, desconhecimento das preferências. Isso aqui, o condutor deve conhecer as preferências para evitar colisões nos cruzamentos. Questão 35. Para evitar que a situação de um acidente de trânsito se agrave, você não deve... Letra A, retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo. Letra B, acionar o pisca-alerta dos veículos que estiverem próximos ao local. Letra C, desligar a chave de ignição do veículo acidentado. Letra D, acidentado. Letra D, sinalizar o local do acidente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... A, retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo. Veja que essa questão fala que você não deve. Então, o que você não deve fazer é isso. É retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo. Já acionar o pisca-alerta dos veículos que estiverem próximos ao local. É um dever. Letra C, desligar a chave de ignição do veículo acidentado também. Tem que fazer isso. E sinalizar o local do acidente também. Tem que fazer isso aí. Tem que sinalizar o local do acidente. Vamos à próxima questão. Questão 36. Faz uma força auxiliar que facilita a frenagem quando o motor do veículo está em funcionamento. E é acionado automaticamente. Este componente tem por nome... Letra A, hidrofaco. Letra B, tambor. Letra C, lonas. Letra D, cilindro mestre. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra A, hidrofaco. Esta é a força auxiliar que facilita a frenagem. O nome deste componente. Este é um componente que tem por nome hidrofaco. Questão 37. O condutor, quando ultrapassado por algum veículo, deverá... Letra A, reduzir bastante a sua velocidade até alcançar a velocidade mínima permitida na via. Letra B, facilitar a ultrapassagem observando o que acontece ao redor. Letra C, permitir a ultrapassagem aumentando a velocidade. Letra D, buzinar para avisar que está permitindo a ultrapassagem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... B. Ele deverá facilitar a ultrapassagem. O condutor, né? Facilitar a ultrapassagem observando o que acontece ao seu redor. Questão 38. O condutor não soube agir numa situação de emergência e acabou ocasionando um acidente. Segundo os conceitos da direção defensiva, o condutor agiu com... Letra A, descaso. Letra B, imperícia. Letra C, imprudência. E letra D, negligência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Imperícia. Imperícia significa... Falta de habilidade do condutor. Então, no conceito de direção defensiva, o condutor agiu com imperícia. Se ele tivesse habilidade, ele não tinha ocasionado o acidente. Vamos à próxima questão. Questão 39. Em relação ao ciclista, é correto afirmar que... Letra A. À noite, o ciclista deve utilizar roupas refletivas, refletores e farol. Letra B. Quando estiver em grupo, o ciclista deve manter-se em fila dupla, evitando ruas movimentadas. Letra C. O ciclista somente deve usar equipamentos de segurança quando circular por ruas movimentadas. E letra D. Ao transitar por calçadas, o ciclista deve diminuir a velocidade devido ao acúmulo de pedestres. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. À noite, o ciclista deve utilizar roupas refletivas, refletores e farol. É o que é correto em relação ao ciclista. Questão 40. Em relação à mistura de álcool com a direção, é correto afirmar que o condutor que... Letra A. Se envolver em acidente de trânsito, deverá, obrigatoriamente, ser submetido ao exame clínico para constatar a presença de álcool no sangue. Letra B. Beber até uma garrafa de cerveja. Não pode ser multado. Letra C. For reincidente em menos de 12 meses, essa infração terá triplicado o valor da multa. Letra D. For flagrado com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 3 miligramas de álcool por litro de alveolar será enquadrado por crime de trânsito. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra D. For flagrado com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar será enquadrado por crime de trânsito. Aqui terminamos mais um simulado. Um simulado de 40 questões. Peço que se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. Até lá todos e fique com Deus. Pessoal, vamos começar nosso simulado com legislação de trânsito. Questão 1. O condutor para conduzir veículo motorizado de duas ou três rodas com ou sem carro lateral deverá estar habilitado na letra A, categoria A, letra B, categoria B, letra C, categoria C e letra D, categoria D. A alternativa correta é a letra A, categoria A. Então, vamos marcar letra A. Veja que é o condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas. Pode ser com carro lateral ou também sem carro lateral. Então, a categoria A. Questão 2. O condutor habilitado na categoria A pode conduzir, letra A, motocicletas e até 125cc, letra B, veículos de duas ou três rodas, letra C, motocicletas a partir de 125cc, letra D, veículos motorizados de quatro rodas ou quadriciclos. A alternativa correta é a letra B, veículos de duas ou três rodas. Então, vamos marcar a letra B. Aqui, pessoal, só uma dica. Quando fala CC, aqui temos aqui CC, 125cc, significa centímetros cúbicos. Essa sigla aqui, 125cc, centímetros cúbicos. Questão 3. A idade mínima para conduzir um veículo automotor com capacidade acima de 20 passageiros é letra A, 20 anos, letra B, 21 anos, letra C, 18 anos, letra D, 19 anos. A alternativa correta é a letra B, 21 anos. Então, vamos marcar a letra B, 21 anos, é a capacidade acima de 20 passageiros. Então, o condutor tem que ter a idade acima de 21 anos. Veja aqui a capacidade de 20 passageiros. Se estiver acima de 20 passageiros, então vai ser, o motorista tem que ter essa idade. Tem que ter uma idade acima de 21 anos. Vamos à próxima questão. Questão 4. Constituem ou constituem documentos de porto obrigatório. Letra A, comprovante de pagamento atualizado do IPVA. Letra B, certificado de registro do veículo. Letra C, ACC, permissão para dirigir o CNH-CRLV. Letra D, comprovante de pagamento do seguro obrigatório. A alternativa correta é a letra C, ACC, permissão para dirigir o CNH-CRLV. Então, pessoal, a alternativa correta é a letra C. ACC é autorização para conduzir ciclomotores. Vamos à próxima questão. Questão 5. Marque a alternativa correta sobre os documentos de porto obrigatório. Letra A, CRV, CRLV e PPD. Letra B, ACC, PPD, CNH, CRLV. Letra C, carteira de identidade CNH-CRLV. A alternativa correta é a letra C, ACC, PPD, CNH e CRLV. Então, vamos lá marcar a letra B. Aqui, como eu falei, é autorização para conduzir ciclomotores. Aqui, PPD, permissão para dirigir. CNH, carteira nacional de habilitação. E CRLV, é certificado de registro e licenciamento de veículos. Vamos à próxima questão. Questão 6. A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista o cometimento de infração grave, gravíssima, ou a incidência em infração média, obriga o candidato a Letra A, realizar o curso de reciclagem. Letra B, reiniciar todo o processo. Letra C, realizar o curso de aperfeiçoamento. Letra D, nenhuma das respostas. A alternativa correta é a letra B. Marque a letra B, reiniciar todo o processo. Se ele teve uma infração grave, gravíssima, ou a incidência em infração média, ele vai fazer tudo de novo, vai começar do zero, vai reiniciar todo o processo. Vamos à próxima questão. Questão 7. Letra B, pagar o DPVAT e passar por uma inspeção vincular. Questão 8. A alternativa correta é a letra D, gravíssima. Então, vamos marcar a letra D. A infração gravíssima, pessoal, é fácil de gravar. A dica é a seguinte. Toda vez que você pegar uma questão, que você lê a questão e vê que ali tem um risco de vida, um risco de acidente, então é uma gravíssima. A dica é essa. Questão 9. Uma infração cometida com um veículo licenciado no exterior, estando em trânsito no território nacional, a respectiva multa... Letra A, não existe multa para veículo licenciado no exterior. Letra B, deverá ser paga antes da saída do país. Letra C, não precisa ser paga. Letra D, deverá ser paga após a sua saída do país. A alternativa correta é a letra B, deverá ser paga antes da saída do país. Então, vamos marcar letra B, deverá ser paga antes da saída do país. Questão 10. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança é infração. Aqui temos que completar. Então, aqui será infração grave, gerando a penalidade de multa. Letra A. Questão 11. Diante da placa, aqui temos a placa. A 16, você entende que existe. Letra A, saliências e lombadas e a seguir linha de bonde. Letra B, depressão e a seguir linha de bonde. Letra C, um cruzamento com linha de bonde. Letra D, junções sucessivas com uma linha de bonde. E letra E, uma linha de bonde ao longo da via. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Marquem a letra C, um cruzamento com linha de bonde. Vamos à próxima questão. Questão 12. Diante da placa, aqui temos a placa. A 17, você entende que existe. Letra A, depressão na pista de enrolamento. Letra B, trecho perigoso pela irregularidade de sua superfície. Letra C, saliência ou lombada à sua frente. Letra D, pista irregular, seguida de ponto imóvel. E letra E, uma região montanhosa adiante. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... B. Marque a letra B, trecho perigoso pela irregularidade de sua superfície. Vamos à próxima questão. Questão 13. Diante da placa, aqui temos a placa. A 18, você entende que há saliência ou lombada. Letra A, no lado direito da pista. Letra B, e a pista se estreita à esquerda. Letra C, e a pista se estreita de ambos os lados. Letra D, na via transversal. E letra E, à frente. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra E, marque a letra E. A frente. Então, você entende que há saliência ou lombada. Que é esta placa aqui. A frente. Vamos à próxima questão. Questão 14. Dia da placa. Aqui temos a placa. A 21A, você entende que a pista vai se estreitar. Letra A, com curva acentuada em S. Letra B, em sentido único. Letra C, em ambos os lados. Letra D, devido à existência de barreiras. Letra E, devido à existência de obras. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra C, em ambos os lados. Veja que, tanto do lado esquerdo, ela vai estreitar, como do lado direito também, ela vai estreitar. Então, vai se estreitar em ambos os lados. Vamos à próxima questão. Questão 15. Diante da placa, aqui temos a placa. A 21B, você entende que a pista vai se estreitar. Letra A, devido a obras. Letra B, devido à projeção de cascalhos. Letra C, à esquerda, com mão dupla. Letra D, à esquerda, em sentido único. Letra E, no lado esquerdo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra E, marque a letra E. A pista vai se estreitar no lado esquerdo. Veja que, aqui, do lado esquerdo, ela estreita. Vamos à próxima questão. Questão 16. Diante da placa A21C. Aqui temos a placa. Você entende que a pista vai se estreitar. Letra A, no lado direito, com depressão à frente. Letra B, no lado direito. Letra C, havendo confluência à direita. Letra D, havendo semáforo à direita. E letra E, devido a obras. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Vai, a pista vai se estreitar. No lado direito. Veja que é do lado direito, agora, que a pista estreita. Vai estreitar. Vamos à próxima questão. Questão 17. Diante. Perdão. Veículo lotado com toda a família e bagagens. Fim de semana no sítio, seu veículo atolou na lama. Para sair do atolamento, você deve... Letra A, acelerar bastante para sair mais rapidamente do atolamento. Letra B, tirar todo o peso possível do veículo, principalmente passageiros. Letra C, tentar sair engatando a terceira marcha, pois assim o veículo desatola. Letra D, manter as rodas dianteiras com bastante lama para ter maior aderência. Letra E, tentar sair acelerando e freando simultaneamente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Tirar todo o peso possível do veículo, principalmente passageiros. Vamos à próxima questão. Questão 18. Passear com um veículo novo na praia estava sendo ótimo, até o momento em que ele atolou na areia. Para sair do atolamento, você deve... Letra A, manter as rodas dianteiras viradas para a esquerda ou para a direita e acelerar. Letra B, acelerar engatando a primeira marcha e prosseguir com o passeio desviando da areia. Letra C, esvaziar um pouco os pneus para que eles achatem, aumentando a área de contato com a areia. E letra E, dirigir bem devagar para não levantar mais areia, evitando que entupem o escapamento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, marque a letra C. Esvaziar um pouco os pneus para que eles achatem, aumentando a área de contato com a areia. Vamos à próxima questão. Questão 19. No caminho de volta após o final de semana bastante churroso, no sítio do seu amigo, a única via pela qual você pode trafegar está cheia de lama e o seu veículo atola. Você... Letra A. Letra B, calça os pneus com pedras, galhos, folhagem, estopas, jornais. Letra C, engata a primeira marcha acelerando. Letra D, tenta levar o veículo para as margens da estrada. E letra E, acelera e fria ao mesmo tempo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Calça os pneus com pedras, galhos, folhagens, estopas e jornais. Vamos à próxima questão. Questão 20. Letra B, dirigindo-se para o trabalho em avenida bastante movimentada, seu veículo começa a falhar. Boci. Letra A, buzina intensamente e força a saída do veículo que estiver à sua frente para um dos lados da via. Letra B, sinaliza com as setas e sinais de braço para avisar sua intenção de parar em local seguro. Letra C, acende os faróis altos do seu veículo para solicitar ajuda. E letra D, para mesmo em local sinalizado com a placa, proibindo o estacionamento e faz o reparo necessário. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Você sinaliza com setas e sinais de braço para avisar sua intenção de parar em local seguro. Questão 21. Um dos cuidados que se deve ter periodicamente com o veículo é... Letra A, verificar a água do sistema de freios. Letra B, lavar os tapetes para evitar ferrugem. Letra C, trocar a água do radiador mensalmente. Letra D, lavar os pneus evitando derrapagens. E letra E, verificar o nível do óleo do motor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra E, verificar o nível do óleo do motor. Veja quando fala periodicamente. Isso aí é um dos cuidados com o veículo, é verificar o nível do óleo do motor. Vamos à próxima questão. Questão 22. O fluido de freio deve ser trocado. Letra A, a cada 3 mil quilômetros. Letra B, conforme recomendação do fabricante. Letra C, a cada 5 mil quilômetros. Letra D, só quando houver vazamento. Letra E, quando ao friar o sistema emitir um ruído. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra B. Marca a letra B, conforme recomendação do fabricante. Então, o fluido do freio deve ser trocado. Vamos à próxima questão. Questão 23. A finalidade do óleo lubrificante do motor é... Letra A, aumentar o atrito entre as peças. Letra B, aquecer mais o motor. Letra C, reduzir o atrito entre as peças. Letra D, refrigerar o motor. E letra E, melhorar a sua potência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. É reduzir o atrito entre as peças. É a finalidade do óleo lubrificante do motor. Vamos à próxima questão. Questão 24. Caso o filtro de ar a seco esteja muito sujo, deve-se... Letra A, lavá-lo com álcool. Letra B, trocá-lo. Letra C, limpá-lo com ar comprimido. Letra D, lavá-lo com água destilada. E letra E, mergulhá-lo em um banho de óleo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Trocá-lo. Vamos à próxima questão. Questão 25. Ao utilizar um veículo com motor ainda frio, deve-se... Letra A, aguardar a temperatura ideal dos pneus antes de sair. Letra B, aguardar a temperatura ideal do motor antes de sair. Letra C, acelerar bastante para atingir a temperatura ideal. Letra D, evitar aceleração bruscas. Letra E, dar a partida mais lentamente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D, marque a letra D, evitar acelerações bruscas. Isso quando utilizar o veículo com motor ainda frio. Então, deve-se evitar acelerações bruscas. Vamos à próxima questão. Questão 26. Em relação aos pneus do veículo, deve-se... Letra A, fazer rodízio somente quando trocá-los. Letra B, andar somente no asfalto. Letra C, calibrá-los de acordo com as orientações do fabricante. Letra D, lavá-los periodicamente para evitar derrapagem. E letra E, calibrá-los a cada 5 mil quilômetros. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, marca a letra C, calibrá-los de acordo com as orientações do fabricante. Vamos à próxima questão. Questão 27. Para prolongar a vida útil dos pneus, deve-se... Letra A, calibrá-los a cada 5 mil quilômetros. Letra B, acelerar rápido em cada saída. Letra C, aquecê-los sempre antes de sair. Letra D, retardar as esfreadas. Letra E, fazer rodízio periodicamente e mantê-los alinhados e balanceados. Letra A, aumentos da vida útil dos pneus. Letra B, facilidade no giro do volante. Letra C, perda do balanceamento correto. Letra D, maior desgaste. Letra E, maior conforto aos ocupantes do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D, marca a letra D, maior desgaste. Isso referente à baixa calibragem dos pneus. Pode causar maior desgaste. Vamos à próxima questão. Questão 29. Tendo verificado que é necessário completar o nível de água da bateria de seu veículo, você coloca... Letra A, solução para baterias. Letra B, água oxigenada. Letra C, água destilada. Letra D, água boricada. Letra E, aditiva especial. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... C, marca a letra C, água destilada. Vamos à próxima questão. Questão 30. O nível de água da bateria do seu veículo está baixo. Para completá-lo, você coloca água... Letra A, em alguns polos de forma alternada. Letra B, apenas nos polos das extremidades da bateria. Letra C, nos polos de cada elemento da bateria, sem que transbordem. Letra D, nos polos de cada elemento da bateria, até que transbordem. E letra E, em volta da bateria. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, marque a letra C, nos polos de cada elemento da bateria, sem que transbordem. Questão 31. A poluição visual contribui para... Letra A, irritar e provocar mudanças de comportamento no motorista. Letra B, intoxicar o ambiente. Letra C, desviar a atenção de pedestres e motoristas. E a letra D, motoristas e pedestres circularem desordenadamente. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, marque a letra C. Desviar a atenção de pedestres e motoristas. Essa é a alternativa correta. Isso é sobre a poluição visual. Vai contribuir para desviar a atenção de pedestres e motoristas. Vamos à próxima questão. Questão 32. Conduzir veículo, produzir fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN. E, letra A, agressão ao meio ambiente. Letra B, normal ao meio ambiente. Letra C, tolerado nos veículos automotores. Letra D, considerado satisfatório. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A, marque a letra A, agressão ao meio ambiente. Vamos à próxima questão. Questão 33. Evitar agressão ao ambiente provocado por motores e escapamentos desregulados é... Letra A, obrigado, só para alguns tipos de veículos. Letra B, tolerado a todo condutor de veículo. Letra C, dever de todo condutor de veículo. E letra D, facultado a todo condutor de veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, dever de todo condutor de veículo. O dever dele é evitar... A agressão ao meio ambiente. Provocado por motores e escapamento desregulados. Então tem que evitar isso Tem que regular os motores e escapamentos Afim de evitar agressão ao meio ambiente Vamos a próxima questão Questão 34 O principal objetivo das leis ambientalistas é Letra A, preservação da vida humana Levando em conta a qualidade de vida Letra B, preservação apenas do meio ambiente Letra C, somente desenvolvimento da área urbana Letra D, conservação das vias públicas Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra A, marque a letra A Preservação da vida humana Levando em conta a qualidade de vida Esse é o objetivo das leis ambientalistas Vamos a próxima questão Questão 35 A relação entre trânsito e poluição é Letra A, direta Letra B, indireta Letra C, inversa Letra D, transversal Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A, marca a letra A Direta Isso aí é a relação entre o trânsito e a população É uma relação direta Vamos à próxima questão Questão 36 A quilometragem percorrida pelo veículo é indicada pelo Letra A, velocímetro Letra D, letra B Odômetro Letra C, manômetro E letra D, contagírios Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B, marca a letra B Odômetro O odômetro serve para marcar, indicar a quilometragem percorrida Cuidado aqui, não confundir com o velocímetro O velocímetro é para indicar a velocidade instantânea Não é Não indica velocidade percorrida Que indica a quilometragem percorrida de um veículo é o odômetro Vamos à próxima questão Questão 37 O termômetro é utilizado para indicar a temperatura Letra A, do motor Letra B, do combustível Letra C, do interior do veículo Letra D, do exterior do veículo Veja a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Marque a letra A Do motor É o termômetro que indica a temperatura do motor Vamos à próxima questão Questão 38 O instrumento do painel que indica a velocidade desenvolvida pelo veículo A alternativa correta é o velocímetro Letra C, odômetro Letra D, manômetro A alternativa correta Aqui já está marcando É o velocímetro É o velocímetro É que indica a velocidade Desenvolvida É aquela velocidade instantânea Que é desenvolvida pelo veículo É o velocímetro Então é a alternativa B Vamos marcar aqui de novo Vamos agora à próxima questão Questão 39 Banda de rodagem Carcaça de lonas Talões e flancos Fazem parte do Letra A, freio Letra B, pneu Letra C, roda Letra D, motor Veja uma questão E a alternativa correta é a letra B Marca a letra D Fazem parte do pneu Vamos à próxima questão Questão 40 Os gases gerados pelo motor são eliminados pelo ou pela Letra A Silenciador Letra B, ventoinha Letra C, escapamento Letra D, ventilação do motor Veja uma questão E a alternativa correta é a letra Letra C Pelo Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN estudando os simulados A prática leva à perfeição e aprovação